PopTV, o popular na rede. Como está terminando os dados aqui de Araucária, tivemos aí, pessoal, da semana passada para esta, um crescimento da ordem de 24% no número de confirmações de positivados com o novo coronavírus. Esses são os dados atualizados de Araucária. Então, nós temos lá 2.575 casos descartados. Temos ainda 252 casos em investigação, 1.693 casos confirmados. São 28 óbitos. Já temos, graças a Deus, 1.138 pacientes recuperados e são 527 em tratamento. Desses 527 que estão em tratamento, 516 estão em tratamento domiciliar. Outros 7 estão internados em leitos de enfermaria e 4 estão internados em leitos de UTI. Esses são os números atualizados da COVID aqui em Araucária.